Olá, me chamo Rosely Evolt, sou engenheira química, advogada, atuo na área de consultoria ambiental há mais de 20 anos. Este quadro aqui se chama suporte.evolt. Aqui eu respondo as perguntas do pessoal que está comigo nas redes sociais, aqui no canal, ou até mesmo quem me manda por e-mail no suporte.evolt.com. Tem pessoal das turmas fechadas, também dos cursos, que acabam tendo dúvidas, não conseguem me pedir na mentoria e mandam por aqui. Não tem problema. Se você acredita que eu posso ajudar você a resolver a sua, esclarecer a sua dúvida, me manda um e-mail. Eu vou, com a maior quantidade de informações que você me mandar, melhor, eu vou tirar todas as informações que não são relevantes, e vou gravar um pequeno vídeo para você. Perguntas rápidas, respostas rápidas, ok? A pergunta desse vídeo é a seguinte. Em relação à ART, Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo em Função, Posso utilizar esta como comprovação da responsabilidade técnica pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Se você tem uma ART de cargo e função, você pode utilizar essa ART como responsabilidade para comprovar sua responsabilidade no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Não tem o menor problema, ok? Caso você vá fazer uma ART nova, e essa ART seja específica do plano, você vai colocar todas as atividades lá, você vai descrever a elaboração, implementação, treinamento, todas as etapas. Mas a ART de cargo e função por si só, ela já te dá essa atribuição da responsabilidade pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ok? Eu já falei deste assunto em um outro momento, se você olhar os vídeos no canal, com certeza você vai encontrar um vídeo falando sobre isso, ok? Se não ficou claro, me manda pergunta e eu gravo outro vídeo para você, tá bom? Um abraço.